A voz do meu amado Mestre Jesus A voz que eu amo ouvir A voz do meu melhor amigo Jesus A voz que eu amo ouvir A voz do meu amado Mestre Jesus A voz que eu amo ouvir A voz do meu melhor amigo Jesus Que me leva Pra perto do teu coração Me leva Pra perto de ti E o voz que acalma tempestade Voz que me diz Quem eu sou A voz que eu amo A voz que eu amo A voz que me chama Para andar sobre as águas Senhor A voz que eu amo A voz que eu amo A voz que me chama A voz que me chama A voz que eu amo Ele é a voz Que me chama Vem, vem, vem A voz que eu amo Ele é a voz A voz que eu amo A voz que eu amo Não há outro igual, não Ele é a voz que me chama Para andar sobre as águas Para andar sobre as águas A voz que eu amo 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 A voz que me chama Para andar sobre as águas Para andar sobre as águas A voz que eu amo A voz do meu melhor amigo Jesus Jesus Amém.